Olá, seja bem-vindo ao nosso curso de piano. Eu sou o professor Wellington e estarei com você nessa caminhada. Hoje é a nossa quinta aula do módulo 1 falando sobre escalas maiores. Nossa quinta aula. Então, vamos fazer um resuminho bem rápido do que nós já vimos até aqui. Então, na primeira aula nós estudamos sobre os conceitos, estudamos sobre armadura, estudamos sobre tons e semitons, estudamos sobre a fórmula da escala, né? E ali já aprendemos a converter a fórmula da escala em notas musicais. Então, essa foi a nossa primeira aula nessa questão. Aí, no final da primeira aula, nós deixamos um objetivo de fazer sete escalas maiores que foram escala de dó, de ré, de mi, de fá, de sol, de lá e de si. Esse foi o primeiro objetivo da primeira aula. Aí nós temos a nossa segunda aula do módulo 1 falando sobre escalas maiores que aí a gente coloquei um desafio para fazer mais sete escalas que seriam dó sustenido, fá sustenido, ré bemol, mi bemol, só bemol, lá bemol e si bemol. Então, foram essas 14 escalas maiores que foram o nosso objetivo dessas duas aulas. E na nossa terceira aula, nós tivemos nossa aula prática, né? Passei com vocês a mão esquerda, a mão direita e as duas mãos, né? Passei com vocês essas ideias e praticamos essas escalas de uma forma didática, né? E com o objetivo de a gente ter esse domínio, essa coordenação para fazer com a mão esquerda, a mão direita e as duas, né? E também com o foco do desenho que cada escala forma. Então, essa foi a ideia lá na segunda aula, eu deixei bem, foi explicado, deixei bem claro o objetivo da segunda aula, da terceira aula, perdão, que foi esses exercícios práticos. Aí na quarta aula, a gente teve uma ideia de fazer um exercício de criatividade. Então, a ideia era o quê? Você criar frases, trabalhar frases dentro das escalas maiores. Então, eu passei algumas ideias, dei algumas dicas de trabalhar as escalas. E o seu objetivo era fazer as frases, né? Criar frases em todos os tons. Então, a ideia é sempre trabalhar em todos os tons, em todas as 14 escalas que nós trabalhamos, que nós aprendemos, tá? Então, essa foi a ideia da quarta aula. Se você chegou nessa quinta aula e não sabe de nada do que eu acabei de falar, procure lá, da mesma forma que você achou essa aula, procure lá a primeira aula do módulo 1, que foi sobre escalas maiores. Procure e assista todas as aulas e siga todas as etapas, porque você não precise, porque você não pude ter uma etapa. Porque uma etapa depende da outra, né? A etapa seguinte depende da etapa anterior, para que você consiga desenvolver sobre escalas maiores. Ok? Então, hoje aqui na nossa terceira aula, eu quero dar uma ênfase nas escalas menores. Então, nós vamos trabalhar três tipos de escalas menores. Menor natural, menor harmônica e menor melódica. É essa a ideia. Mas, então, nós vamos aprender escalas totalmente diferentes agora? Não. O grande esquema aqui é a gente aprender a extrair essas escalas menores das escalas maiores. Ou seja, toda a escala maior que nós já vimos tem uma escala menor. Ou seja, cada escala maior que nós trabalhamos, nós vamos extrair três escalas menores de cada escala maior. Então, assim, nós estudamos 14 escalas maiores. Então, dessas 14, de cada uma dessas 14, nós iremos extrair três escalas menores. Falei, uau! Quanta coisa! Como que a gente vai fazer isso? Muito simples. Mas, antes de você assistir esse vídeo, você precisa estar com as escalas maiores, bem fixas na cabeça. Tem que estar no automático já, para poder a gente desenvolver bem essa aula aqui. Ok? Já está com as escalas maiores desenvolvidas? Ainda não? Está na dúvida? Então, recomendo que você volte lá nos vídeos e veja onde você parou, onde é a sua dúvida. Resolva a sua dúvida. Aí, depois, você vem para esse vídeo e dá prosseguimento. Tá bom? Vamos lá, então. Então, como exemplo aqui, nós vamos trabalhar a nossa escala de Dó maior. A ideia é que você extraia as escalas menores de todas as escalas maiores que, até agora, você já estudou. Tá bom? Bem simples. Como que é o primeiro passo para a gente trabalhar isso? Primeiro, dessas três escalas que nós trabalhamos, primeiro a gente vai escolher, primeiro a gente vai trabalhar, perdão, a escala menor natural ou primitiva. Tem livros que você vai achar como primitiva ou tem livros que você vai achar como natural. Então, nós vamos trabalhar, nessa primeira etapa, as escalas menores naturais. Como que a gente acha a escala menor natural? Muito simples. Como que isso vai acontecer? Então, vamos lá. Então, primeiro a nossa escala de Dó maior. Lembrando lá a escala de Dó maior. Ok? Então, tem dois caminhos. Primeiro caminho é a gente falar sobre uma terça menor descendente. Falei, professor, o que é uma terça menor descendente? Procure sobre intervalos para você estudar. Procure na internet intervalos. Aí, depois que você lê sobre intervalos, entre na nossa aula online e tire as suas dúvidas sobre isso. Tá bom? Porque essa parte faz parte de teoria musical. Então, uma terça menor tem um intervalo de um tom e meio. Então, como eu falei, nós vamos, partindo da escala maior, nós vamos usar uma terça menor descendente. O que seria isso? Terça menor, um tom e meio é formado uma terça menor. Então, a gente pega uma terça menor e vai descer um tom e meio. Vamos ver no piano, então? Então, eu tenho meu Dó aqui, certo? E minha terça menor, eu vou achar um tom e meio abaixo desse Dó. Então, abaixo é nesse sentido aqui, tá? Abaixo, acima, tá? Então, uma terça menor é um tom e meio. Lembra lá da primeira aula sobre escala, sobre tons e semitons? Então, nós vamos usar isso aqui agora. Vamos descer. Antes de descendo aqui, eu tenho... Qual a nota depois que vem de Dó descendo? Tem a nota Si, né? Então, Dó pra Si, nós sabemos que é um semitom porque não tem uma nota no meio entre elas. Então, é o menor intervalo. Eu tenho um semitom. Então, eu já tenho meio tom. Eu preciso ter um tom e meio. Então, Dó pra Si, meio. Si pra Lá, um tom, né? Um tom que tem a notinha preta aqui no meio. Então, eu tenho um tom. Então, aqui eu tenho um intervalo descendente de terça menor que a terça menor é composta por um tom e meio. Então, vamos lá? Então, a minha escala relativa menor de Dó é Lá. Então, a escala de Lá menor vem da escala de Dó maior. Então, a relativa menor de Dó é Lá. Ficou confuso? Então, a escala menor que a gente extrai da escala de Dó é a escala de Lá menor. Então, como que vai funcionar? Quais são as alterações que tem Dó maior? Quantas? Nenhuma, né? Porque Dó maior eu só toco as notas brancas. Então, quer dizer que eu não tenho nenhuma alteração dentro dessa escala. Certo? Então, isso quer dizer o quê? Que a escala de Lá menor natural também não vai ter nenhuma alteração. Porque a escala menor é de acordo com a sua relativa maior que é a escala de Dó. Então, se a escala de Dó não tem nenhuma alteração, a escala menor também não vai ter nenhuma alteração. então, nós vamos usar a mesma digitação. Então, eu como sou destro eu vou começar com a minha esquerda depois com a direita depois com as duas. Se você é canhoto você vai começar com a sua direita depois a sua esquerda depois as duas. Ok? Vamos lá, então? Então, a escala de Lá menor vai usar as mesmas notas da escala de Dó. Tá? Então, se o relativo menor de Dó é Lá Então, eu vou começar do Lá e vou até o Lá. Vamos lá? E vamos fazer a escala com a mesma digitação e vamos entender e vamos tentar sentir qual o gosto que essa escala dá qual a sonoridade que essa escala dá. Vamos lá? Vamos voltar aqui a escala de Dó maior vamos ver a diferença entre as duas aqui a escala de Dó maior Agora vamos ver a escala de Dó menor que é composta dentro da escala de Dó mas começamos em um lugar diferente e vai dar um gosto diferente. Nós falamos sobre isso também no vídeo anterior. Perceba que parece que a escala menor ela dá uma sensação de tristeza né? É isso que eu vejo é uma referência que eu criei pra mim né? Então, quando você vai criar algo algo que você quiser criar algo mais triste pensa numa escala menor né? Que é mais algo mais triste assim, por exemplo como você vai criar algo Pareceu algo mais triste Então é uma das características Da escala menor Então se você quiser criar algo mais triste Qual a ferramenta que eu uso? A escala menor E como eu acho a escala menor? Saindo de uma escala maior Então escala maior Eu tenho uma escala maior aqui Lembra que eu falei que são duas formas De eu achar a escala menor Através do intervalo terço menor Descendente Então eu tenho uma escala menor Desço um tom e meio dessa escala E acho a nota Então aqui nós fizemos como exemplo A escala de dó maior Eu desci um tom e meio Fiz uma terça menor descendente desse dó E achei lá Então eu caracterizei que a relativa menor de dó Que é a escala menor É o lá Então eu vou fazer essa escala de lá De acordo com as alterações da escala de lá Que seria isso aqui Então seja criativo com essa escala Estude essa escala da mesma forma Comece lá com a mão esquerda Da mesma forma que você fez as escalas maiores Você vai estudar as escalas menores Como a escala maior já está fixa na sua cabeça Isso aqui vai ser simples para você resolver Não é verdade? Mas tire um tempo para estudar ela É importante Ok? Então estude dessa forma Outra forma de a gente achar a escala menor É a gente indo no sexto grau No sexto grau da escala maior O que seria sexto grau? Lembra que lá nas primeiras aulas de escala maior Eu dei a dica para você estudar Sobre os graus das escalas Então se você não fez isso Volte lá no vídeo Talvez acho que era o segundo O segundo vídeo Ou o terceiro vídeo Pedir para você estudar O grau de cada escala maior Então assim Qual que é o sexto grau da escala maior de dó? Que nós estamos usando como exemplo Dó Ré Mi Fá Sol Lá Sexto grau Então eu conto Seis notas a partir do dó E o dó já é um Então Dó Ré Mi Fá Sol Lá Então eu tenho seis notas Sexto grau também eu acho minha escala menor Então Dó Ré Mi Fá Sol Lá Entendeu? Então eu posso usar uma terça menor descendente Um tom e meio Ou eu posso usar o sexto grau E eu tenho o mesmo resultado Certo? Essas duas maneiras Vamos ver mais um exemplo Vamos usar a escala de Sol maior Então eu tenho minha escala de Sol maior aqui O que nós temos na escala de Sol maior? Nós temos Um sustenido Qual é esse um sustenido? Fá sustenido Então vamos lá fazer a escala de Sol maior Sol maior Primeira forma de achar a escala menor Terça menor abaixo Terça menor abaixo Eu tenho um tom e meio Então eu vou descer um tom e meio abaixo Sol para Fá sustenido Meio tom Fá sustenido para Mi Eu tenho aqui Sol para Fá sustenido Meio tom Aí eu tenho Fá sustenido para Fá Que é mais meio Então eu tenho um tom Meio Meio Mais meio Um tom E mais meio Um tom e meio Então eu fiz isso aqui Então o relativo menor de Sol É Mi Mi menor Então vou fazer agora Usar as mesmas notas da escala de Sol Eu vou usar As mesmas notas da escala de Sol Eu vou usar na escala de Mi menor Só que Só que eu não vou começar Sol, La, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol Eu vou começar de Mi até Mi Vamos lá então Esquerda primeiro Começou o canhoto Começou o destro Esquerda primeiro Ok? Mesma coisa Explore a escala Estude a escala Dessa forma didática Como nós vimos lá na nossa Terceira aula Internalize o desenho Lembra que eu falei Que cada escala Forma um desenho Internalize o desenho Estude de uma forma criativa Lembra das divisões Estude em semínima Em colcheia Em semicolcheia Entendeu? Então crie Crie frase dentro disso Mesma ideia Então Explore a escala Sinta o sentimento Sinta o sentimento Que a escala te passa E comece a criar Melodias Dentro Dessa escala menor E a segunda forma É a mesma coisa Sexto grau Da escala de Sol Sol La Si Dó Ré Mi Então Eu posso Rapidamente Relembrando Eu posso Uma terça menor abaixo Que vai dar no Mi E o sexto grau Da escala de Sol É o Mi também E aí eu tenho Eu consigo achar Minha relativa menor Que é a escala menor Natural Ok? Eu acho que é bem simples Tranquilo Como eu já falei Sabendo bem as escalas maiores As escalas menores Vão ser bem fáceis E rápidas Para você Definir isso aí Ok? Vamos ver mais uma escala Vamos pegar Vamos achar A relativa Menor De Lá Então O que eu quis dizer? Eu vou pegar A escala maior De Lá E vou achar A sua relativa menor Que vai ser A escala menor Que iremos extrair Da escala maior Ok? Então vamos lembrar A escala de Lá maior Escala de Lá maior Então qual que é o resultado Da escala de Lá maior? Três sustenidos Quais são? Fá Dó E Sol Certo? Essas É a quantidade De alterações Dentro da minha escala Maior Então agora Eu vou achar Minha relativa menor Então eu gosto Sempre de usar Uma terça menor Abaixo Que eu acho Mais prático Lá para Sol Sostenido Eu vou fazer isso De acordo com a escala De Lá Tá? Então eu tenho aqui Né? Então Lá Lá para Sol Sostenido Meio tom Sol sustenido Para Fá Sostenido Um tom Então uma terça menor Descendente Um tom e meio abaixo Então agora Eu vou fazer Essa escala De Fá Sostenido Maior De acordo Com a escala De Lá Maior Vamos lá? Certo? Mais uma vez Ok? Dessa forma Você vai estudar Estuda Estuda da forma Prática Didática Estuda Da forma Criativa Ok? Difícil? Tranquilo? Ficou claro Essa ideia? Então qual vai ser O seu objetivo Dentro das escalas menores? Da mesma forma Que você estudou As escalas maiores Você vai estudar As escalas menores Seguindo aquelas etapas Primeiro você vai achar As escalas menores Seguindo de duas formas Descendo uma terça menor Ou achando O sexto grau Da escala maior Aí você vai chegar Sempre na escala No seu relativo menor Segunda etapa Você vai estudar Isso Da forma didática Que é Se você é destro Você vai começar A estudar com a mão esquerda Depois Depois você vai Para a mão direita E depois com as duas Creio que Nesse ponto Você já estudou Deixou bem prática Sua mão Porque lá Na primeira aula Nós estudamos lá Começando dos 60 E gradativamente Até os 100 Creio que Essa parte Na aula Creio que Esse movimento Já está legal Na sua mão Até esse momento Aqui dessa etapa Do nosso curso Então estude Já pegue lá Numa velocidade Que você já está bem Está bem acostumado E estude As escalas Lembra da ideia Que eu falei De estudar as escalas Prestando atenção Nos desenhos As escalas menores É a mesma coisa Cada escala menor Vai formar um desenho E desse desenho Você vai criar Uma imagem Para que você possa Ter um raciocínio Mais rápido Em tocar as escalas menores Ok Então faça isso Depois de estudar Dessa forma didática Você vai criar Frases Dentro das escalas menores Lembra que eu falei Que uma ideia Das escalas menores Ele tem uma ideia De músicas tristes Então Pense nisso Crie algo mais triste Ou não Ou crie algo Que Da forma que você Sentiu Da escala menor Do gosto Que você Viu que a escala menor Te passa Então é uma opção De você trabalhar Isso Tá bom Então Siga essas etapas Para que você possa Ter um melhor Aproveitamento Dessas escalas Tanto maiores Como menores Tá bom Então só não vou passar Aqui todas as escalas menores Porque Vai demorar demais Então Faça as escalas menores E Grave áudio E me passe Lembrando que Lembrando que na descrição Desse vídeo Você encontra Os links Para a nossa página No facebook Para que você possa Entrar em contato Com a gente E também Os dias E os horários Da nossa aula online Então vai estar escrito ali O dia e horário E o link O link do Meet Para que você possa Entrar na nossa sala E ali você Tira as suas dúvidas De acordo com os vídeos Que você está assistindo Tá Todo vídeo vai ter Esses links Na nossa descrição Então eu falei Que nós iremos trabalhar Três escalas menores Até aqui Nós vimos A escala menor Natural Ou a escala menor Primitiva Agora nós vamos ver A escala menor Harmônica Então agora Dessa escala menor Harmônica Nós vamos partir Da escala menor Natural Então já que você Já estudou todas As escalas Todas as escalas Menores Você deixou bem fixo Agora nós vamos pegar Essa escala menor Natural E vamos acrescentar Uma nota diferente Em cada uma delas Que vai dar Um outro sentido Vai dar um outro gosto Que é a escala menor Harmônica Então dentro Da escala menor Natural Nós vamos agora Acrescentar uma notinha Diferente Nós vamos acrescentar Uma alteração Dentro dessa escala menor E que vai mudar Totalmente o sentido Dela Então Pega um caderno Pega um Um bloco de nota E anote Que é o seguinte A diferença Da escala menor Natural Para a escala menor Harmônica Vai ser a alteração No sétimo grau Então Para eu criar Uma escala menor Harmônica Eu vou pegar A escala menor Natural E vou Colocar uma alteração No sétimo grau Vamos voltar lá Para a nossa escala menor De exemplo Que é a nossa escala Que é a nossa escala De dó maior E de dó maior Nós achamos Nossa escala Relativa menor Que é a lá menor Então a escala de lá menor É a nossa escala Aqui modelo Né Então aqui está A nossa escala menor Natural Nossa escala menor Natural Dessa escala menor Natural Nós vamos agora Colocar uma alteração Que é uma alteração Que a gente vai aumentar Meio tom Do sétimo grau Então a gente vai Colocar sempre um Então a gente vai Colocar aqui Dentro da escala menor Natural Né Da escala menor De lá Nós vamos colocar Um sustenido Porque ele vai aumentar Um semitom Dentro dessa escala De lá menor Então Qual que é o sétimo Primeiro A gente precisa saber Qual que é o sétimo grau De lá Duas formas de eu saber Primeiro eu conto Sete notas Lá Si Dó Ré Mi Fá Sol Então é o sol Ou Um tom abaixo Da nota lá Então eu tenho a nota lá Aqui Um tom abaixo Da nota lá É o sol Então existe essas duas formas De você trabalhar A escala menor De você Perdão Então existe essas duas formas De você achar O sétimo grau da escala Ou você conta Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete Ou você pega ali Meio tom Um tom abaixo Da nota Que é a da escala Então se a escala é lá Eu pego o lá E desço um tom E eu acho o sol Então Repetindo Então eu conto Sete notas Ou uma nota Antes da nota Da nota principal Então a escala principal É o lá É a nota lá Uma nota antes É o sol Tá Então a gente vai pegar esse sol E vai colocar uma alteração De mais meio tom Então quem que me dá Mais meio tom É o sustenido Então eu vou Pra cá Então olha o que vai acontecer aqui Legal, né Mudou o sentido Perceba Então você vai trabalhar Didaticamente E depois você vai trabalhar De uma forma criativa Crie frases dentro dessas notas Sempre lembrando que agora Nós estamos trabalhando Com uma escala menor Harmônica Que tem ali Uma observação Que a gente vai alterar O sétimo grau Fazer uma alteração Pra mais Então vamos tentar Criar alguma coisa Nessa ideia aqui Música Amém. 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 Olha só que interessante. O que você ouvindo isso, o que você sentiu? O que, né? Ficou algo triste? Ficou, né? Mas ficou, não sei. O que você sentiu? Escreva aí. O que você sentiu? Né? Então, a escala menor. A harmônica te passa essa sensação de algo lá das arábias, né? Como o pessoal fala, né? A harmônica te passa. Então, tá aí a escala menor harmônica. Qual que é o objetivo? Estudar isso em todos os tons. Você descobrir todas as escalas harmônicas que existem. Então, como eu falei, a escala maior, nós extraímos a escala menor. Então, dentro da escala maior, nós extraímos as escalas menores. E nas escalas menores, nós vamos ter três tipos de escalas menores. Menor natural e menor harmônica que nós vimos agora. Então, perceba que a menor natural tem um gosto, um sentido. E a escala menor harmônica vai dar um outro sentido. Então, vamos lá. É isso aí. É uma música isso que eu acabei de fazer? Não. Acabei de criar. O que você achou? Legal? Então, você viu que as características são diferentes, né? Então, a ideia é você, nessa etapa, né? A gente vai seguir as mesmas etapas e as outras escalas. Extrair a escala, né? Que é a diferença da escala harmônica da escala natural. Da escala menor natural. A gente vai acrescentar o sétimo grau. Sétimo grau da escala. Então, aí eu pego a escala menor natural e acrescento uma alteração a mais. Eu subo o meu tom a mais desse sétimo grau. Então, eu vou ter essa característica aqui. Certo? Então, estude da mesma forma. Extrair a escala. Internalize a escala com os exercícios. Aquele exercício prático didático. Certo? Internalize bem isso. Depois, você vai para a etapa de criação. Da mesma forma lá. Faça semínimas. Cocheia. Depois, semicocheia. Depois, mistura todas as divisões. Na mesma forma que a gente trabalhou. Lembra dos respiros que nós conversamos? Opa. E depois, com os acordes, aí vai ficar um negócio que vai começar a ficar bonito. E assim vai. Então, exerça sua criatividade. Explore essa escala. Vamos ver um outro exemplo? Vamos pegar a escala de si maior, que tem bastante sustenido? Vamos lá? Então, relembrando a escala de si maior. Então, a etapa. Vamos passar as etapas aqui para a gente chegar na escala menor harmônica. Então, a escala de si maior. Eu tenho cinco alterações. Certo? Que é Fá, Dó, Sol, Ré e Lá. Ok? Então, primeiro eu preciso extrair a minha escala menor natural. Então, um tom e meio abaixo. Uma terça menor descendente. Seria si para lá sustenido, meio tom. Lá sustenido para sol sustenido. Eu tenho um tom. Meio mais um, um e meio. Então, agora eu vou fazer minha escala de sol sustenido menor. De acordo com a escala de si maior. E dessa forma, eu vou ter a minha escala menor natural. Essa é a minha primeira etapa para eu chegar na escala menor harmônica. Certo? Muito bem. Essa é a nossa escala menor natural. Agora, a ideia aqui é achar a nossa escala menor harmônica. Então, lembrando lá que eu acabei de falar que a diferença da escala menor natural para a escala menor harmônica é porque quando a gente for fazer a escala menor harmônica, nós acrescentamos mais meio tom no sétimo grau. Então, a nossa escala menor natural aqui é a escala de sol sustenido menor. Que veio da escala de si maior. Então, vamos primeiro... Aí nós temos que achar o nosso sétimo grau dessa escala. Então, duas formas. Ou eu conto as sete notas. Sol, lá, si, dó, ré, mi, fá. Ou eu pego o sol sustenido, um tom abaixo de sol sustenido. Um tom abaixo de sol sustenido é fá sustenido. Então, eu tenho sol sustenido, um tom abaixo, fá sustenido. Então, essa nota aqui já é sustenido. Só que eu vou colocar mais um sustenido nela. Então, ela vai se chamar fá dobrado sustenido. Que vai ser aqui. Então, aqui eu tenho fá dobrado sustenido. Certo? Então, eu vou fazer minha escala. Música Então, eu vou fazer minha escala com essa alteração. Com essa alteração no sétimo grau. Então, o que seria? Música Música Certo? Você vai estudar lá da forma didática. E vai exercer aí uma criatividade em cima disso. Música Certo? E aí você vai fazer aí e ser bem criativo dentro disso. Então, siga as etapas. Siga as etapas. Acha a escala primeiro. Estude com a mão esquerda, com a mão direita, com as duas. Se você for destro ou se você for canhoto, estuda com a direita e com a esquerda com as duas. Estude a forma didática. Para você entender o desenho da escala. Depois, você vai partir para a ideia de criatividade. Ok? Então, seja criativo e faça as coisas... E tente criar coisas que você ainda não imaginou. Então, seria bem interessante você fazer isso. Certo? Aí o objetivo é o mesmo. Aí você vai trabalhar em todas as escalas. Você vai trabalhar cada escala menor que você já fez. Cada escala menor natural que você já fez. Você vai acrescentar agora essa alteração aí no sétimo grau. Vamos pensar aqui numa escala... Vamos extrair uma escala a partir de uma escala bemol. Por exemplo. Vamos pegar a escala de... Mi bemol maior. Vamos seguir as etapas. Então, lembrando que mi bemol maior tem três bemóis. Si, mi e lá. Então... Então, aqui está a minha escala de mi bemol maior. E a partir desse mi bemol maior, nós vamos extrair a escala de... Sua escala relativa menor. Vamos lá. Então, uma escala relativa menor de mi bemol é dó menor. Por quê? Mi bemol para ré, meio. Ré para dó, um. Um e meio, uma terça menor descendente. Caracteriza aí minha escala menor. Então, a escala de dó menor... Vem... Da escala de mi bemol maior. Então, se eu achei já a minha escala de dó menor natural... Eu vou acrescentar uma alteração a mais no sétimo grau. Qual que é a alteração a mais no sétimo grau? Lembrando, ou eu conto sete notas. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. Ou eu vou um tom abaixo da tônica. Então, a tônica é sempre o nome da escala. Então, se o nome da escala é dó menor, a tônica vai ser dó. Um tom abaixo de dó, eu tenho si bemol. Aqui, nessa situação, você vai ver que eu não vou colocar o sustenido. Então, porque eu sempre estou falando assim... Porque a alteração que tem que ter no sétimo grau tem que ser a mais. E nessa situação aqui, para eu ter uma a mais, eu não preciso usar um sustenido. Porque o si é bemol. Então, eu preciso que o si bemol venha para o si natural. Fazendo isso, eu vou ter uma alteração a mais no sétimo grau. Ok? Então, o que acontece? Aqui, para eu sair do si bemol e aumentar meio tom, eu coloco o uso B quadro. Lembra que era o B quadro? Lá na primeira aula, B quadro anula o efeito da alteração. Porque eu anulando o bemol, ele vai voltar um meio tom à frente. Entendeu? Então, nessa situação aqui, eu não uso o sustenido. Nas outras situações, eu usei o sustenido. Mas nessa situação de bemol aqui, eu não uso o sustenido. Uso o B quadro para que essa nota volte a si natural. E automaticamente, ela voltando a si natural, ela vai subir um meio tom acima. Tá? Então, dessa forma aqui, eu acho a minha escala menor harmônica. Vamos lá fazer? Vamos lá fazer? Essa é a minha escala menor harmônica. Essa é a minha escala menor harmônica. Legal? Opa! As possibilidades são infinitas para a criação. Então, seja criativo e manda ver. Eu quis fazer essa ideia das escalas menores aí, partindo do bemol. Porque a ideia de você alterar o sétimo grau para mais, não é sempre que você vai usar o sustenido. Nessa situação do bemol, geralmente, você vai usar o B quadro para que esse sétimo grau saia da alteração e volte a ser natural. E isso acontece. E quando isso acontece, ela sobe meio tom. Então, fique esperto nessa questão quando você for achar as suas escalas menores naturais e achar as escalas menores harmônicas. E na nossa última etapa, nós temos nossa escala menor melódica. Pouco usada, mas nós temos nossa escala menor melódica. Então, a escala menor melódica, ela vai ter duas formas. Ascendente subindo, ela vai subir de uma forma. E descendente, ela vai descer de uma outra forma. Essa descida é um pouco relativa. Nos Estados Unidos, a gente tem uma outra forma de descer. E aqui no Brasil, tem uma outra forma. Uma forma aqui e em outros lugares tem formas diferentes. Mas a subida dela é sempre igual. Por exemplo, na escala menor natural, eu vou seguir o mesmo passo. Eu vou lá da minha escala maior, vou extrair a minha escala menor natural. Aí, da escala menor natural, eu extraí a escala menor harmônica, que eu fui alterando o sétimo grau para mais. Agora, a escala menor melódica, eu vou alterar, além do sétimo grau, que eu já vou manter alterado, né? Saindo lá da escala menor harmônica. A escala menor melódica, eu vou alterar o sexto e o sétimo grau. Então, na escala menor harmônica, eu alterei só o sétimo grau. Agora, na escala melódica, eu vou alterar o sexto e o sétimo grau. Então, vamos lá. Sexto e sétimo de lá. Vamos voltar lá na escala de lá, que é a nossa escala modelo, né? Lá menor natural. Então, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá e Sol. Então, o sexto é Fá e o sétimo é Sol. Então, essas notas, elas vão ser alteradas para mais. Vamos lá. Então, eu tenho aqui minha escala menor natural. Certo? Aí, nós fizemos a nossa escala menor melódica. Aqui, nós temos a nossa escala natural. Aí, nós fizemos a nossa escala menor harmônica, que só eu alterava para mais o sétimo grau. E agora, nós temos a nossa escala menor melódica, que nós vamos alterar o sexto e o sétimo grau. Então, nós vimos que o sexto grau de Lá é Fá e o sétimo grau de Lá é Sol. Então, nós vamos alterar aqui. Tá? Certo? Essa é a minha escala harmônica. Aqui no Brasil, ela desce natural. Então, ela sobe harmônica. E desce natural. Sobe harmônica. E desce natural. Certo? Essa é a ideia. O pessoal sobe de forma melódica e desce harmônica. E aqui no Brasil, é ensinado que sobe melódica e desce natural. Certo? 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 Perceberam? Então, tem essas diferenças aí de escala. Então, o grande segredo aqui é você saber achar essas escalas, saber os passo a passo para você chegar até a escala menor natural, a escala menor harmônica e a escala menor melódica. E internalizar elas, fazer com que elas funcionem, fazer com que você bata o olho no piano e você enxerga essas escalas. Então, isso é o objetivo principal. E no momento que você estará estudando essas escalas, de uma forma criativa, de uma forma didática, para você ver os desenhos das escalas, o teu cérebro tem que sugar qual o sentido que essa escala está te dando. Se é um sentido de alegria, se é um sentido de tristeza, se é um sentido de algo assim, meu, que medo, o que vai acontecer? Que dá aquela apreensão. O que será que vai acontecer? Então, a música te dá isso, te dá essa possibilidade de você expressar o teu sentimento através disso. Então, é bem importante que você faça toda essa parte teórica, essa parte prática, mas entenda o sentimento que cada coisa disso, que cada escala te passa. E isso é bem importante no momento de criação. No momento que você vai ter que criar alguma coisa mais alegre, algo mais triste, você vai trabalhar isso. Tá bom? Eu vou fazer um exemplo aqui de como essa questão de alegria e tristeza fica bem claro no piano. Então, eu posso começar com uma coisa mais triste. Algo mais sombrio. Aí, algo mais triste. Algo mais sombrio. Algo mais sombrio. Mas vamos ter o final alegre. Comecei com uma escala menor, de Lá. E acabei com uma escala maior de Lá. Então, você percebe que a escala menor dá uma sensação de tristeza. E a escala maior dá uma sensação de alegria. Então, mais uma vez eu falo, seja super criativo. Seja criativo. E eu estou na expectativa de ouvir o que vocês vão criar dentro de todo esse material aí. Espero que tenha somado com vocês. Não esqueça de participar das aulas online. Que na descrição do vídeo está ali o dia, o horário e o link para você participar das aulas online. Tá bom? Espero que tenha somado com você. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.